O que acontece? Nós temos que desconstruir primeiro nós mesmos, depois cobrando políticas públicas, reafirmando. Eu sou entusiasta da municipalização e segurança pública. O que é isso? Botar a guarda armada na rua? Não. Isso é você pegar e entender o seguinte. Ah, tem um pessoal ali que estuda Nova Grécia, que faz música na igreja. Você valorizar aquele cara ali e botar ele pra fora da igreja. Botar ele que faça a cultura na rua. Tá entendendo? Ah, tem um pessoal que se reúne no futebol de manhã com família no bairro tal. É você ver quanto poder público ir lá e transformar aquilo na coisa oficial. É muito difícil numa praça que você tenha família, que você tenha uma coisa ruim acontecendo. Seja tráfico, seja controle territorial por milícia. A tendência é se afastar. A tendência é que não aconteça. Quanto mais coisas boas a gente promover, mais as coisas ruins vão se afastando. Agora, gente, não é fácil.